Olá, bem-vindos à disciplina de engenharia de software do curso de licenciatura em computação da Universidade Federal do Maranhão. A aula de hoje será sobre introdução aos processos e modelos de desenvolvimento. Então, o roteiro dessa aula envolve a definição do processo de software, as atividades e elementos desse processo, as categorias dos processos, os modelos e, para concluir, alguns exemplos de modelos mais comuns. Então, uma definição possível para processo de software é dada pelo autor do livro-texto que estamos utilizando, onde um processo de software é um conjunto de atividades relacionadas que leva à produção de um produto de software, seja ele desenvolvido do zero ou extensão de sistemas já existentes. Presma, um outro autor também bastante relevante na área de engenharia de software, utiliza uma definição mais geral, onde um processo é uma coleção de atividades, ações e tarefas que são executadas quando algum produto de trabalho é criado. No caso da engenharia de software, esse produto é o próprio software, ou algum dos produtos desenvolvidos durante a construção de um software. Summerville destaca quatro atividades fundamentais para o processo de desenvolvimento de software. O primeiro deles é a especificação, quando você identifica o que você precisa desenvolver, quais são as necessidades daquele cliente. Após a especificação, você vai para o processo de projeto, onde você começa a fazer os desenhos e modelar o teu projeto, o teu software, antes de ir de fato para a implementação. Depois de implementado, a gente vai validar aquele sistema. Será que aquele sistema atende as reais necessidades do cliente? Então, nesse momento, a gente está buscando qualquer falha no sistema. A gente está buscando causar falhas no sistema, a fim de que essas falhas não ocorram durante a execução do software pelo cliente. E o software, ele espera-se que aquele software tenha uma continuidade, tenha um tempo de vida. E durante esse tempo de vida de um software, ele vai passar pelo processo chamado de evolução, que envolve tanto correções de falhas não identificadas na validação, quanto a evolução do software em si. Então, ele pode criar novas funcionalidades, criando assim novas versões de softwares, cada vez que atendam melhor as necessidades do usuário. Além das atividades, a gente tem outros elementos também de processos, como os produtos, que cada atividade produz. Por exemplo, durante o projeto, a gente vai produzir, por exemplo, o modelo de arquitetura do software. Os papéis também, que os papéis refletem as responsabilidades das pessoas envolvidas no processo. Por exemplo, gerente de projeto, gerente de configuração, testador, programador. Os métodos mais ágeis, alguns desses papéis usam termos em inglês, como product corner. Entre outros. Além dos produtos e papéis, temos também as pré e pós condições. Essas são declarações que têm que ser verdadeiras, antes e depois de uma atividade do processo. Um exemplo seria, antes do projeto de arquitetura ser iniciado, A gente tem que ter uma pré-condição que todos os requisitos tenham sido aprovados pelo cliente, antes da gente ir para essa etapa de construção da arquitetura. Após a conclusão desse modelo de arquitetura, após a condição, será que o modelo OML descreve a arquitetura tenha sido bem revisada? Então, você acredita que os requisitos anteriormente foram revisados, e você pode colocar com pós condições que, após a construção desse modelo de arquitetura, ele também será revisado. Os processos podem ser categorizados em dois tipos. Então, a gente pode considerar aqueles processos dirigidos, então, esses, espero que todas as atividades sejam planejadas com antecedência. E aí, o progresso pode ser avaliado por comparação com o planejamento inicial. Então, você tem um planejamento inicial, você espera que pode sair alguma coisa fora do planejamento inicial, mas você tenta planejar tudo, todas as etapas, até a entrega do produto. Já os processos ágeis, então, os ágeis aqui não vêm da ideia de ser rápido, mas de conseguir mudar a direção, mais rápido do que nos processos dirigidos à planta. Então, esses aí você espera não mudar a direção. Processos ágeis, você pode, em qualquer etapa do desenvolvimento, mudar a direção, e isso não reflete algo ruim. Sim, sim, algo necessário, desejável, melhor do que você chegar no final e descobrir que aquele produto não atende às necessidades do usuário, do cliente. Então, o planejamento é gradativo, você não planeja tudo até a entrega. Você planeja as primeiras fases e a cada etapa você vai planejando a fase mais próxima. Então, o foco é refletir as necessidades de mudança dos clientes. Já os modelos de processos, então, os processos são diferentes em cada organização. Porém, existem modelos. Esses modelos são representações simplificadas de um processo de software. Qual é a finalidade dele? A finalidade desses modelos é nos ajudar a definir como as atividades, os produtos e os papéis vão sendo organizados para o desenvolvimento de um software. Então, cada modelo define as atividades, os produtos, a sequência das atividades e quais são os papéis e como são desempenhados naquele processo. Então, o São Mevelha aqui destaca bastante que os modelos podem ser vistos como frameworks, que na tradução para português seria arcaboufo. Mas é mais comum vocês ouvirem o termo em inglês mesmo, framework. Então, eles devem ser, podem e devem ser adaptados para criar processos mais específicos. Então, não podemos ver o modelo de processo como uma receita fechada, que você tem que seguir exatamente o que está ali. Não, você pode e deve adaptar dependendo das pessoas que você tem e dependendo do produto que você está construindo. Agora, a gente, entendendo o que são os modelos, a gente pode começar a ver alguns dos modelos tradicionais. Dependendo do livro, texto, a lista de modelos tradicionais, os tradicionais aqui significa que são os modelos iniciais, aqueles modelos que vieram antes dos métodos ágeis. Essa lista pode ser diferente de acordo com cada autor. Mas, Samerville destaca apenas três. Ele argumenta que esses três são a base para diversos outros que são citados na literatura. O mais tradicional de todos é o modelo em cascata. Outro nome comum para esse modelo é chamado ciclo de vida clássico. Ele é cascata porque essa forma de representar ele, de acordo com esse diagrama que estamos vendo aqui, representa muito similar a uma cascata, onde o resultado de cada etapa alimenta a etapa seguinte, até chegar à conclusão. Então, ele basicamente apresenta as atividades fundamentais. Aqui você tem a definição de requisitos, aquela especificação de requisitos, o projeto e implementação, a integração e teste, que representa a parte de validação, a operação e manutenção, que representa a evolução do software. Então, ele representa as quatro atividades principais. Na prática, esses estágios acabam se sobrepondo. Então, a gente não pode fechar, acreditar que porque eu estou seguindo o modelo em cascata, eu não posso retroceder. Mas você, normalmente, vai retroceder à etapa anterior. Então, durante o projeto de um sistema, se você identificou que existem requisitos que não foram bem descritos ou encontrar alguma falha nesses requisitos, você não pode fechar os olhos e continuar o projeto de um sistema. Você vai precisar voltar à fase anterior. Isso que agora é representado por essas setas abaixo aqui. Então, em um dado projeto de um sistema, você pode voltar à definição de requisitos. Só que você sempre volta na fase anterior e voltar na fase anterior não é o fluxo principal, o fluxo mais comum. Você espera que você consiga realmente definir todos os requisitos de todo o sistema no primeiro momento e, assim, você dá sequência nas demais fases. Porém, se você encontrar alguma falha, você pode e deve voltar à etapa anterior. A vantagem deste modelo é que ele é consistente com outros modelos de processos de outras engenharias, como a parte mecânica, civil, onde você constrói, por exemplo, no caso da engenharia civil. Você faz um projeto de uma casa. Depois, você não espera que você... Depois que começou a construção da casa, que você vai mudar aquele projeto inicial. Então, você faz o projeto, avalia, valida. E depois de aprovado, que vai para a etapa de construção do software, desculpa, no caso da construção da casa, nesse nosso exemplo, você só vai acompanhar para garantir que o que está sendo construído foi exatamente o que foi acordado, o que foi aprovado. Mas você não espera ter mudanças durante a construção daquele edifício. A desvantagem desse modelo é que ele tem uma divisão inflexível. Então, você vê cada etapa como um projeto distinto. Aqui, no caso de software, a gente vai ver que dificilmente você consegue identificar todos os requisitos do sistema no primeiro momento. E a maioria dos negócios, eles mudam muito rapidamente. E você pode, sim, e deve adequar o teu software a essas mudanças. Lembrando que, diferentemente de um edifício, você não precisa quebrar paredes, você não precisa quebrar estruturas daquele edifício para poder modificar. O software não é físico. Ele é algo abstrato, intangível, como foi falado na primeira aula. Então, o modelo em cascata, ele é ainda utilizado, porém, ele é mais indicado quando os requisitos são bem compreendidos. Então, em algumas situações, determinados sistemas já foram desenvolvidos muitas vezes. Você tem um analista de sistema, um analista de negócio que entende muito bem daquele sistema que está sendo produzido. O que vocês estão fazendo é, na verdade, uma adequação para determinadas empresas. Então, nessas situações que é bem consistente a cada etapa, você pode utilizar o modelo em cascata. O próximo modelo é o desenvolvimento incremental. A ideia básica desse modelo é expor o mais cedo possível uma versão de software aos comentários do usuário ou cliente. E isso é feito gerando várias versões intermediárias. Então, ao invés de você entregar para o cliente a versão final do sistema, você vai entregando versões intermediárias e aí você pode estar validando juntamente com o cliente cada uma dessas versões. observa que essa ideia básica é a mesma utilizada nos métodos ágeis que veremos lá na última unidade desse curso. Isso é porque ele é mais adequado na maioria dos sistemas de negócio. Como foi falado, os sistemas de negócio mudam com muita frequência. Então, você está produzindo um novo, criando um novo produto e no meio desse desenvolvimento você descobre que um concorrente teu está lançando o mesmo produto e você identifica que o que você vai lançar não tem, agrega nenhum valor àquele produto. Então, você precisa readequar, identificar como você pode lançar um produto similar, porém, melhor do que aquele que já foi lançado pelo concorrente. então, você precisa se adequar. Mas, é interessante ver que esse modelo pode ser desenvolvido tanto em uma abordagem dirigida a planos quanto em uma abordagem ágil. No caso da abordagem dirigida a plano, a ideia é que todos os incrementos do sistema sejam planejados previamente. Então, naquela fase de especificação você sabe que você vai desenvolver aquele software em 20 incrementos. onde cada incremento vai incluir determinadas funcionalidades do seu sistema. Já na abordagem ágil, a ideia é que você define alguns incrementos iniciais, mas, de acordo com a evolução do sistema, você vai adequando quais são as prioridades, adequando quais são as funcionalidades que iriam entrar nos próximos incrementos de acordo com a prioridade do cliente. Então, esse modelo pode ser desenvolvido nessas duas abordagens. Algumas vantagens, comparado com o modelo cascata, é que o custo de acomodar as mudanças de requisitos do cliente é reduzido. como você vai desenvolvendo por incremento e o cliente vai identificando esses incrementos durante todo o processo, é mais fácil você corrigir alguns erros do que você entregar um produto completo para o cliente validar. Então, essa ideia de você obter o feedback dos clientes sobre o que já foi desenvolvido. E também é possível entregar a implementação rápida de um software útil ao cliente. Então, pode ser que aquele sistema ainda não tenha todas as funcionalidades que o cliente espera, porém, em algum ponto do desenvolvimento você pode fazer algumas entregas e essas entregas já podem ser validadas pelo cliente e até por alguns usuários daquele sistema. Uma desvantagem comparada ao modelo cascata é que o processo não é tão claro nas etapas. Então, para os gerentes de software vão ter um pouco mais de dificuldade de identificar em que etapa que está e conseguir estimar a entrega daquele sistema. Saber quando que ele realmente vai concluir. E com todo processo incremental suscetível a mudanças o sistema tende a se degradar em condição de novos incrementos. Então, você pode mudar um pouco a direção. então, essas mudanças podem trazer códigos difíceis de ser mantidos e evoluídos depois. Porém, existem técnicas que veremos em aulas futuras que, por exemplo, a refatoração que ajuda a evitar essa degradação. Vai corrigindo essa degradação durante o processo de desenvolvimento. por fim, agora, a gente vai para o último exemplo de modelo que é a engenharia de software orientada a reuso. Aqui é importante lembrar que o reuso formal sempre ocorreu e sempre ocorreu independentemente do modelo. Os desenvolvedores de software tendem a buscar soluções existentes, bibliotecas ou mesmo códigos que eles mesmo tenham feito em outro momento. mas quando você fala em engenharia de software orientada a reuso é que você tem um foco no reuso seja ele de componentes ou sistema completo. Observe aqui que a primeira fase que é a especificação de requisitos e a última fase que é a validação de sistema elas são similares ao desenvolvimento de qualquer outro modelo. Porém, aqui tem alguns elementos diferentes. Então, depois da especificação de requisitos a gente vai para análise de componentes. A ideia de análise de componentes é você buscar fazer uma pesquisa e buscar componentes existentes ou sistemas que possam atender a especificação dos requisitos. mas, infelizmente, você pode não encontrar todos os componentes que se adequam exatamente àqueles requisitos iniciais. Então, a engenharia de software orientada a reuso ela inclui uma atividade que é alteração dos requisitos. Então, você vai fazer pequenas adequações aos seus requisitos iniciais para que se possam utilizar o máximo de componentes possíveis prontos fazer o reuso desses componentes. Em algumas situações será necessário o desenvolvimento de algumas partes. Porém, espera-se que o reuso seja maximizado sempre que possível. agora, quando você já tem os requisitos já adaptados e os componentes pode-se ir para a fase de projeto. Lembrando que essa é a fase de projeto do sistema com reuso. Então, vai ter que ser incluído alguns componentes novos e aí vai estar destacado também na arquitetura quais os componentes que estão sendo reusados quais os componentes e também quais os sistemas que são reusados e como eles serão integrados para formar o teu software completo. Depois de feito esse projeto a gente pode realmente para a fase de desenvolvimento e integração. Então, não é apenas desenvolvimento é desenvolvimento e integração porque, lembrando que alguns componentes e sistemas serão reusados e aí a validação segue igual os outros modelos. A vantagem desse modelo está nas reduções de quantidade de software que vai ser desenvolvido e assim a gente reduz também os custos e riscos de tempo de entrega no software. Porém, a grande desvantagem desse sistema é ele não atender exatamente as reais necessidades dos usuários. Para entender isso a gente pode comparar com o processo de imobiliar uma casa. a gente pode comprar móveis já prontos que normalmente vão ser mais baratos ou a gente pode planejar todos os móveis de uma casa que leva a custos maiores. Porém, comprar produtos é mais barato mas normalmente aqueles produtos prontos aqueles móveis prontos que você comprar ele não vai se adequar 100% a sua casa. então você tem que fazer essa ponderação de custo versus as suas reais necessidades. Então aqui nos despedimos bons estudos e até o próximo encontro. e aí e aí e aí e aí